Boa tarde, presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Inicio a minha fala citando que eu estive na formação de reestruturação da lei do sistema municipal de ensino. É a lei 5.169, o evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Educação e contou com a presença do Conselho Estadual, Eduardo Deschamps, que inclusive já foi meu reitor quando eu me formei fisioterapeuta. O encontro tinha como objetivo, de forma democrática, construir, junto de educadores blumenauenses e membros da sociedade civil organizada, propostas para alterar essa lei. Importante, vereadores, que essa lei virá para a nossa casa, é importante estarmos sabendo sobre esse propósito. Foi contextualizado a organização do Sistema Nacional do Ensino, discorreu-se sobre o Pacto Federativo, nos aspectos pertinentes da Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional, apontou as competências do sistema municipal do ensino e, em relação à lei municipal, sugeriu atenção para prever na lei municipal alguns do que virão aqui para a Câmara, como a possibilidade do município organizar arranjos por região, prever a constituição de fórum, prever apenas princípios voltados às ações, sem grandes detalhamentos, incluir a avaliação do ensino, prever critérios para o funcionamento do sistema de ensino, inserir data de corte para idade de ingresso, inserir ferramentas da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, estabelecer parâmetros curriculares, prever carga horária. Tudo isso ainda virá, mas é importante, porque a gente já fica por dentro das ações e ainda seremos contemplados com mais informações, muito em breve, sobre esse processo de reestruturação da lei municipal de ensino. Também outro assunto que eu gostaria de abordar é uma indicação de minha autoria que foi atendida, que a Escola Básica Municipal Bilingue Olga Rutsen, na Itopá Vazinha, foi a pioneira na rede municipal de ensino a implantar a política de proteção animal. Tudo começou com a Cláudia, que é secretária da escola. Ela também é protetora e ela me apresentou o projeto e eu abracei a ideia com carinho, levei até a CEMED e foi aprovado o projeto. O respeito pelos animais é um avanço civilizacional que nos torna mais humanos. Então, a gente precisa discutir o tema com os alunos, as famílias, e foi o que a gente fez no último sábado. Foram realizadas conversas sobre adoção e posse responsável, aqui tem as fotos, né, Ari, além de ser trabalhado pedagogicamente em sala de aula e os materiais dos alunos serem expostos. Tem foto aqui também, né, Ari, dos materiais que foram expostos no mural da escola, se puder colocar. Aqui a Cláudia que está segurando o buquê, a Silvani, que está com o cachecol, é a diretora da escola, também teve a presença das CEMAS, Vale dos Pets, através da Danúbia, e a Débora também é da escola. Aqui a gente colocou a palestra, a Sandy também participou da palestra, não pode faltar. Pode passar as outras. Ari, os pais, os alunos. Só essas que estavam, né? Porque tem também do mural, e foi bem interessante, no mural, os alunos escreveram que o amor, ele não pode ser comprado, mas pode ser doado, falando da doação dos animais. Então, esse assunto está sendo abordado com os alunos em sala de aula, e é muito bonito de ver o envolvimento das crianças, e as crianças acreditem, elas levam para as suas famílias todo esse aprendizado, e acaba colocando, muitas vezes, os adultos na responsabilidade com o que precisa ser educado. Quando tem a questão das leis de trânsito, eles também levam, e agora na questão também da proteção animal. Meu agradecimento especial à CEMED pelo apoio, é essa minha indicação. A equipe da CEMAS, Vale dos Pets, e a direção e professores da Escola Bilíngue Olga Rutsen. Quero colocar também algumas agendas aqui que eu estive. No último sábado, participei da feijoada comunitária, na Itopova Central. Essa feijoada foi da Associação de Moradores Tereza Fischer, Pérola do Vale Transversais. No local, encontrei alguns colegas aqui da Câmara de Vereadores, conversei com os presidentes da associação, e já garanti ali o feijão. Quero agradecer também ao presidente. Também estive na feijoada do Metropolitano. No mesmo bairro, encontrei o prefeito Mário, a vice-prefeita Maria Regina e o André Espezim. Foram o sábado de feijoadas, logo depois do evento que ocorreu na escola. Eu fui representada pela minha equipe na segunda-feira, também na inauguração do Ambulatório Geral da família Mário Jorge Vieira. Infelizmente, eu não pude estar presente. Mas é importante saber que 25 mil moradores serão beneficiados diretamente com a estrutura, que agora conta com cerca de 800 metros quadrados. Parabéns ao Executivo, que segue trabalhando em prol da saúde da nossa cidade. E agora, por último, não poderia deixar de falar, porque essa segunda e terça, trabalhamos muito envolvidos, tanto eu quanto o vereador Bruno, onde a nossa cidade deu um passo importante nas políticas públicas de bem-estar animal. Foi realizado segunda e terça, está acontecendo, inclusive, nessa terça ainda, o mutirão de castrações de cães e gatos da Prefeitura de Blumenau, no Setor 2, Parque Vila Germânica, uma medida fundamental de saúde pública, que ajuda a evitar que os animais sejam abandonados, além de prevenir doenças. Eu vou dar o aparte para o meu colega vereador Gilson, e depois eu solicito só um minuto para concluir minha fala, vereadora. Mas, primeiramente, vamos ouvir o vereador Gilson em aparte, depois de mais um minuto. Obrigada. Vereadora Cris, quero... Da mesma forma que fiz a parte do vereador Bruno Cunha, faço também a vossa excelência. Sei do trabalho que a senhora vem desempenhando na causa animal, diferente de alguns que recentemente fazem muito barulho na rede social, mas de efetividade mesmo fazem muito pouco. Então, falei numa parte anterior do vereador Bruno, repito agora. A senhora, juntamente com o vereador Bruno, tem comprado essas brigas e tem realmente feito muito pela proteção da causa animal. Espero que a senhora continue nesse ritmo, trabalhando para a proteção animal, até porque é extremamente importante que a gente tenha mais pessoas aqui dentro brigando pela proteção animal. Na questão da educação, a senhora esteve lá, eu não pude me fazer presente, nada de novo, são situações que vão vir para esta casa de forma muito tranquila, vai ser debatido, vai ser discutido aqui, e com muita tranquilidade e com o conhecimento que tenho, vou, com certeza, ajudar os nobres vereadores aqui nessa situação que algumas coisas ali o governo federal deveria fazer e não faz, então cabe ao município buscar também para si essa responsabilidade. Parabéns. Obrigada, vereador Gilson. Então, já meu a parte, por gentileza, vereadora. Então, hoje eu acompanhei novamente de perto a ação e eu só tenho a agradecer e parabenizar a Prefeitura, a carreta do projeto da castração, que eu acompanho já também pelo Estado todo, a doutora Marina e toda a sua equipe, Fabiano e toda a sua equipe, que faz esse trabalho especial, que a gente sabe que eles gostam do que fazem. E principalmente as nossas protetoras e ONGs pela total organização do mutirão. Quem esteve lá pôde acompanhar o carinho dos animais, quem não tinha, inclusive, ali para levar a caixa de transporte, a SEMAS oferecia. Lembrando que futuramente animais de toda a comunidade serão beneficiados. É só o início. Essas foram as primeiras 500 castrações, mas serão ainda mais 1.500, dando continuidade no mês de julho. É só o início, mas eu torço que essas ações sejam permanentes e atinjam quem precisa. Quem ganha é a nossa população e principalmente nossos animais. Obrigada.